Para muitos é o acontecimento editorial do ano. A nova aventura da Asterix sejou esta quinta-feira para as bancas e a grande novidade é ter uma heroína. Neste caso, a filha adolescente do famoso rei, Versinjetorix, que liderou as lutas contra Júlio César. Perseguida pelos romanos, Adrenaline esconde-se na aldeia da famosa dupla gaulesa. Foi complicado incorporar esta personagem histórica no mundo dos gauleses. Ele virou a história de cabeça para o ar. Adrenaline deu-nos a solução. Falamos do pai enquanto contamos a história da filha. Isso levou-nos a um tema interessante que é a adolescência, de que não se falava muito na série anterior. Tal como aconteceu nas últimas três edições, as aventuras da dupla são escritas por Jean e Ferry e desenhadas por Didier Conrad. Acho que a Adrenaline está inserida no espírito da época, mas acima de tudo está em harmonia com o espírito da obra, com o humor, com as aventuras da Asterix em geral. É quase um personagem que o meu pai poderia ter inventado. Adrenaline é inspirada em Greta Thunberg, a jovem sueca que se tornou um dos símbolos da luta contra as alterações climáticas. Até aqui, nos livros da Asterix, não havia heroínas femininas. Na BD, nos anos 60, 70, em geral quase não havia personagens femininas, por razões puramente estratégicas. Se calhar porque não havia muitas raparigas a ler estes livros. E se havia, ninguém sabia. As aventuras de Asterix inspiraram uma dúzia de filmes e séries de desenhos animados. Esta quinta-feira, o novo livro foi lançado em todo o mundo em mais de 20 idiomas.